Olá pessoal, então sextou, chegou aquele dia tão esperado, a grande estreia de Viola Comemari e claro que eu preparei um vídeo super especial para vocês ficarem por dentro dessa grande série se sintonizar já com toda essa proposta de Viola Comemari que estreia no dia de hoje e no decorrer do dia também eu vou postar novos vídeos, então fiquem ligadinhos aqui no canal não esqueçam de fazer a sua inscrição para que vocês possam receber a notificação e para isso também é super importante ativar o sininho também convido todos vocês para me seguir na minha página do Instagram é só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes e não esquece de deixar aquele like especial nesse vídeo mas agora vamos às informações importantes sobre Viola Comemari e vi aspettiamo stasera su canale 5 com Viola Comemari, me raccomando ciao atriz com com f S Eu não posso dizer que você não tem o tigado porque ela é uma imóvel. É muito bom. É Itália, certo? Viola Vitale. Neste Itália, eu não sou stata 10 anos atrás. Ela deve ser Claudia, no? O direitore vai bem. Depois do lockdown, muitos bar têm feito serviço a domicilio, consegne, lhe ajudavam. Não, 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 porque eu devo seguir um incidente stradal? Lhe disse o PM Buscemi, não se eu me lembro. Ela se era incapacitada com os indagini e o trafico de seres humanos. Então, o que ele fez? Continuou a indaginar por conta sua. Há entranciado o trabalho dos colegas. Eu era sarcástico, Turi. Facciamo o freddo, così posso tornare alle cose importanti. Sì. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo feito com todo carinho, tentando atualizar você sobre tudo aí que vai rolar nessa nova série com Jean Yaman e Francesca Quileminha. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê hoje, com certeza, logo, logo. Beijos. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.